Fala Arquinha, tudo certo com você? No conteúdo de hoje a gente vai falar sobre Micro Front Ends e ficando comigo até o final dele, você vai entender tudo sobre o tema, logicamente com uma ótica arquitetural. Os prós, os contras, quando utilizar, quando não utilizar e muito mais. A gente vai mostrar também em um diagrama, um pouquinho mais de detalhes, eu vou mostrar algumas opções que existem para se trabalhar com Micro Front Ends e muito mais. Então, bora lá! Arquinha, se você é novo por aqui, muito prazer, meu nome é Carlos Pizzani e eu ajudo profissionais de TI a irem do zero a expert com arquitetura de soluções ou de software. E fica o convite para você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que o YouTube te notifique sempre que a gente lançar um conteúdo novo. E olha, Arquinha, a gente lança com uma grande frequência novos conteúdos. Então, clica aqui e se inscreve, é totalmente gratuito, beleza? Muito bem, então vamos começar falando sobre o que é Micro Front Ends. Por que que Micro Front Ends surgiu? Afinal de contas, a gente já tinha ali, há um certo tempo, microcomponentização de tudo. Para microserviços, por exemplo, na camada Core, a gente tinha para banco de dados, uma vez que você criava ali microserviços, já se criava também microdatabases, databases pequenininhos, exclusivos ali para cada microserviço. E a gente também foi para uma linha, principalmente com o advento de DevOps, e Dev, SecOps, etc., de se criar microinfraestruturas, com containers, por exemplo. Faltava o quê? Faltava o front, porque o que acontecia há muito? Nós tínhamos tudo microcomponentizado, tudo podendo trabalhar ali com várias equipes, então a gente tinha aqui microserviços, isso aqui foi evoluindo, a gente foi criando microinfraestruturas aqui para a gente colocar aqui dentro, e o front, ele era isso aqui, monolítico. Então a gente tinha um grande monolito de front-ends. Todo o problema que a gente tinha resolvido aqui nessa camada, nessa e nessa camada, aos microcomponentes adados e tudo mais, aquela questão de não ter mais disputa por código, não só isso, mas também de poder publicar só um pedacinho, não acontecia com o front. Então você continuava tendo problema. A ideia aqui era você conseguir, por exemplo, corrigir um problema aqui e só publicar esse pedacinho, não precisar publicar nada mais. Mas, claro, banco de dados, normalmente você também altera quando altera aqui um core, mas aí você precisava publicar o front inteiro, ele inteirinho. Então você tinha a indisponibilidade no momento que você publicava, tudo bem que tem técnicas para impossibilitar, para possibilitar alta disponibilidade, aliás, tudo bem, existe isso. Mas o que acabava acontecendo aqui é que a gente tinha um monolito ainda na frente, e a gente perdia as vantagens da microcomponentização. Então o microfrontend nada mais é do que uma forma de você também segmentar essa camada aqui de front. Você começa a quebrar ela assim como você quebrava as outras camadas. Então você cria, por exemplo, um código separado, só para trabalhar com uma interface, por exemplo. É claro, a gente está falando de microfront, mas no frontend é onde reside ali a arte principal, onde se tem um trabalho todo elaborado de UX, por exemplo, para causar ali, criar uma boa experiência com o usuário. E nesse contexto, às vezes muitas funcionalidades são disponibilizadas para o usuário em uma única interface, às vezes com poucos cliques o usuário consegue fazer muitas coisas. E isso quando você tem ali um UX fazendo um trabalho muito bem feito. Aí você ganha esses benefícios, né? E o que acaba criando alguns problemas aqui para o back. Mas o importante até esse momento é que você compreenda que nesse contexto aqui a gente está segmentando o código de uma forma diferente do front, em especial, né? Então a gente tem o front totalmente segmentado. E aí a gente consegue, né? Testar, publicar e tudo mais de forma individualizada. Só aquele pedacinho e não mais tudo. E aí você pode me perguntar, por quê, né? Por que a gente deveria trabalhar com microfrontends? Um dos primeiros e principais motivos é que ele eleva a escalabilidade. Uma vez que eu tenho vários pedacinhos, eu poderia, por exemplo, escalar de uma forma totalmente diferente uma tela da outra. Vamos supor que aqui eu tivesse uma vitrine, né? E aqui eu tivesse uma tela de login. Evidentemente eu vou ter menos acesso na tela de login do que na vitrine. Principalmente se for uma loja e aqui eu tiver um single sign-on. Porque o usuário já passa direto por aqui, né? Ele nem passa por aqui, já vem direto pra cá. E muitos usuários, depois de navegar pra um produto, pra entrar no detalhe de um determinado produto, ele volta pra vitrine. Então a vitrine vai ter, tende a ter, né? Um acesso muito maior. E aí você pode escalar ele de uma forma diferenciada. Você coloca, por exemplo, mais processador aqui, mais memória, né? Do que aqui. Aqui você coloca menos. Então você consegue colocar cada front-end em uma infra separada. E com isso a gente também reduz o time-to-market. Por quê? Porque a gente vai publicar de forma individualizada, sem comprometer os outros elementos. Eu não vou precisar testar tudo. Eu consigo testar só aquela tela e publicar só aquela tela. Então eu ganho aí em time-to-market também. Em geral, né? Porque normalmente quando você tem um front monolítico, você acaba precisando demandar pra equipe de teste e testar todo front-end. E aqui agora não. Uma vez que você não encostou a mão em nenhum código, né? Você vai precisar testar só aquela interface. É lógico que se você mexeu em um microservice aqui, né? Se estiver trabalhando com APIs que atendem a várias telas e estiver mexido em um, provavelmente você também vai precisar testar algumas outras interfaces. E o terceiro ponto é que você pode trabalhar com mais tecnologias. Por exemplo, aqui você poderia trabalhar com Angular. Ok? Nesse outro front poderia ser React. Nesse outro aqui talvez VOO. É claro que é legal você ter um catálogo tecnológico pra se manter o código com uma stack tecnológica, duas ali no máximo, né? Não ter uma variação muito grande. Senão acaba ficando uma bagunça também, né? Cada um faz do seu jeito. E realmente fica complicado depois de evoluir o sistema na sua totalidade. Mas é uma possibilidade. Você, de repente, tem uma equipe que é mais júnior e que vai trabalhar mais tempo no projeto que conhece muito de Angular e uma equipe muito mais sênior ali que domina React. Então, de repente, uma tela mais complexa, mais elaborada, você poderia chamar o time que trabalha ali com React pra fazer ela e as demais interfaces, a maioria ali de CRUD, etc, você chamaria a equipe que conhece de Angular. Então você conseguiria misturar as tecnologias para entregar também mais rápido. Você está escalando ali a construção do seu produto com mais pessoas, com uma equipe maior. Essa é uma outra coisa que micro front-end te possibilita. Uma vez que você consegue trabalhar de forma segmentada, você consegue também trabalhar com um time maior. Mas nem tudo são flores no mundo dos micro front-ends. A gente também tem problemas. Por exemplo, à medida que você começou a trabalhar com vários componentes e, de repente, como a gente falou, trabalhou com mais tecnologias, vai requerer times mais experientes, times multidisciplinares. Talvez você não tenha disponível uma pessoa que construiu aqui em React pra dar suporte naquela tela que é em React. Por exemplo, isso pode acontecer. Acaba virando um problema. Você vai ter mais pipelines, mais fontes. Vai acabar acontecendo. Você vai ter que ter mais repositórios. Então são mais ativos de software pra você também gerir, pra você também governar. Então acaba ficando mais complexo. Bem mais complexo. Um outro desafio muito comum ao se utilizar micro front-ends é a questão de como que você segmenta as interfaces. Uma vez que você vai ter ali um X pensando em muitas coisas, pensando na experiência do usuário principalmente, o que vai acabar acontecendo é ok, como é então que eu segmento por responsabilidade, por exemplo, as minhas telas. Uma vez que talvez eu esteja trabalhando, por exemplo, com um DDD. o meu negócio seja todo orientado a domínios. Eu consiga trabalhar com domínios nesse projeto. Então o que vai acabar acontecendo? Eu vou fazer um front-end pra cada domínio? Pode ser, talvez sóça sentido. Mas acaba sendo um desafio de de repente não virar um monstrinho. Em parte, você trabalhou ali com uma segmentação de domínios e uma outra parte, isso a gente tá falando pra front, você criou ali, seguindo mais ou menos a ideia de um domínio pra cada tela. ou então uma parte do domínio pra cada tela. Eu já vi pessoas organizando os códigos dessa maneira. Segmentação funcional, a gente tá falando, seguindo essa ideia. Mas também pode acontecer, por exemplo, que você tenha um conjunto de micro front-ends ou um conjunto de funcionalidades pra cada tipo de jornada. Então, por exemplo, você começa a pensar na jornada do cliente, quais são os steps dele até de repente ele fazer uma compra ou até ele avaliar uma compra. Enfim, você vai trabalhar com jornadas. É uma outra forma de você segmentar o seu front-end. Então, nesse contexto, às vezes, as pessoas optam por trabalhar com um conjuntinho de front-ends, ao invés de isolar muito, ao ponto de ser cada interface um micro front. Às vezes, um projeto, um pequeno conjunto ali de duas, três, até quatro interfaces, também é uma forma de você segmentar. Uma vez que tenha uma navegação muito intensa entre uma tela e outra, talvez faça sentido você manter esse tipo de agrupamento. É possível também se trabalhar com SPAs. Então, cada SPA ali é um micro front-end, uma experiência completa. É possível também SPAs, single page application, aquelas aplicações em uma única página, que você vai só rolando pra baixo pra chegar no próximo step ou no próximo assunto que ela trata. E nesse contexto também, você pode segmentar a implementação de cada micro front-end, por exemplo, por squads. Talvez você tenha uma squad ali de produtos, uma squad de vendas, uma squad de atendimento ao cliente. E cada squad tem ali um conjunto de micro front-ends que ela trabalha, que ela trata, que ela até mesmo sustenta depois de publicar em produção. Então, são várias formas de você segmentar. É muito importante que se entenda as outras coisas, né, em relação à empresa, como a empresa está organizada, como que os times são organizados, pra depois também não ficar uma queda de braço. Quem que vai manter o código dessa interface depois? Essa squad ou é aquela? Essa área ou é aquela? Então, também acaba se virando aí um desafio nesse sentido. Uma coisa muito legal de micro front-ends, né, ele veio lá de trás, faz bastante tempo, na verdade, que eu vi esse tipo de discussão, tem quase 10 anos, as primeiras discussões sobre, e na época o nome era microsites, não era nem micro front-ends. Eu não sei exatamente por que motivo, mas enfim, o que acabava acontecendo é que você tinha um pensamento, né, que pode ser aplicado até hoje, logicamente, de cada front-end ter, por exemplo, uma porta pra ele, né, quando você está falando de um sistema interno, que você não precisa ter ali um HTTPS, por exemplo, isso é possível, né, você poderia ter uma porta atendendo cada micro front-end, assim como a gente tem pra camada de microserviços, né, pra cada micro front-end ali, ou então uma URL, né, enfim, mas o que acaba acontecendo é que nesse contexto está publicado ali, por exemplo, em um container, né, uma aplicação de front-end, uma aplicação desse tipo aqui, né, que tem ali seus microserviços e de repente tem até banco. Em alguns casos, né, era engraçado isso, que a gente tinha o micro front ali, o microsite, que era o que o pessoal chamava na época, ele tinha tudo, então você tinha aqui o seu micro front aqui, com o code behind dele aqui também, né, toda a parte de integração dele com lógica de negócio e tudo mais, daquele micro front, que acessava direto o banco. É lógico, a gente está falando aqui de uma aplicação que não precisa de tanta segurança, que não precisaria ter uma camada intermediária aqui, né, entre o que vem lá do front-end pra cá, e aqui, logicamente, você tem também uma tratativa de back-end aqui, né, pra esse código, enfim, mas era uma forma de você fazer. E o mais legal disso tudo é o pensamento de você trabalhar com os seus front-end como se eles fossem um Lego, né, então você conseguiria, por exemplo, deixa eu apagar aqui, trabalhar com micro frontes de uma forma que você teria ali a tela de login, por exemplo, a sua interface de login, sendo reutilizada pra várias aplicações. A sua aplicação de menu lá, principal, que carrega, de repente, aqui um menuzinho lateral, um carinha aqui em cima com notificações, etc, também sendo, pra múltiplas aplicações, né, e aí você teria, sei lá, uma outra tela aqui de gestão do usuário, aqui, né, do bonequinho aqui, também, né, ela poderia mudar a temática dela, CSS, etc, de acordo com o contexto. Então, por exemplo, você logou aqui com o usuário, né, vamos supor que você logou aqui na aplicação de vendas, tá, então você entrou na tela de login, já se entende que você é um cliente, né, porque você entrou com o contexto de vendas aqui, contexto da loja, por exemplo, né, então, CTX loja, por exemplo, né, isso aqui seria passado de repente no header, ou então até mesmo na URL, tá, tramitaria aqui entre as páginas, e você saberia, na hora que você veio pra cá, que é um cliente que tá no contexto loja, então ele vai carregar as opções aqui de loja, vai carregar aqui uma vitrine, né, por exemplo, e aqui depois se ele quiser trocar a usuária e senha dele, ele também tá com esse contexto aqui de loja, então ele vai mostrar opções ali pro cliente, vai tentar as animações, a carinha da tela, o esquema de cores, de acordo aqui com a vitrine, já se fosse, por exemplo, o sistema de RH, aí eu já vou entender que eu tô num contexto, né, onde o cara que tá logando aqui, CTX RH, né, então eu sei que o cara que tá logando aqui é um funcionário, então aí quando eu entrar aqui, na mesma tela, ela, por exemplo, já não é mais a vitrine que ele vai mostrar, ele vai mostrar ali notícias do dia, informes do RH, né, não apareceria mais a vitrine, e o menu aqui também carregaria de outra forma, e aí aqui também, né, internamente, a telinha de alteração de senha, por exemplo, aqui, de gestão das informações pessoais, seria diferente, de repente aqui eu teria até algumas informações adicionais aqui de filhos, né, enfim, né, de dependentes, e por aí vai, aqui eu teria a opção de vir para uma outra tela aqui que seria de plano de saúde, né, e por aí realmente é que era a coisa toda, o pensamento também ia para essa linha de você poder levar a escalabilidade da sua aplicação para outro nível, ao ponto de você não precisar mais criar telas de login para cada sistema que você vai fazer, você já tem ela pronta, você reusa a mesma tela de login para todos os sistemas, isso é uma coisa muito legal nesse conceito de micro front-ends, pode ser aplicado até hoje, depende realmente de uma visão de um arquiteto para pensar nisso tudo, nessa mecânica, né, dos componentes arquiteturais que vão suportar isso, da rede em que o sistema vai estar, se pode ser a mesma ou não, ou dos componentes que ficariam numa rede que seria comum para todos os outros sistemas, por exemplo, e dos componentes que são, né, os micro frontes, que são de uma linhagem ali de um sistema A, B ou C, isso também, de certa maneira, garantiria que você não iria acessar, né, de fora, por exemplo, o usuário, um cliente, acessar uma funcionalidade aqui de RH exclusiva, né, porque essa parte exclusiva ali de benefícios, de olerites, etc, está numa rede privada, então só se o usuário que conectou estiver dentro da intranet que ele vai conseguir chegar até lá, é uma forma de você fazer, não é a única, mas é uma das formas que se existem aí de você trabalhar com micro fronte. Aqui, agora chegou a hora de a gente falar dos pontos negativos de você adotar esse padrão, de se usar esse padrão. O primeiro deles é a complexidade, como a gente já falou aqui, né, até num contexto como esse daqui, a gente talvez tivesse algum tipo de problema em relação a controlar esse fluxo, né, quando eu tenho um contexto, quando eu não tenho, então cada interface teria que controlar, por exemplo, nesse cenário, trabalhar com contextos, se a gente não estiver falando de trabalhar desse jeito, se estiver falando de trabalhar em um conjunto de telas para cada sistema mesmo, como sempre foi feito, o que vai acabar acontecendo também é que você vai ter pipes separados, vai ter códigos mais complexos de forma isoladas, e depois, de qualquer forma, para você construir, manter, fazer merges e tudo mais, vai acabar, sim, sendo mais complexo, pensando no sistema como um todo, não naquela interface. Individualmente, é mais simples, mas pensando no coletivo, né, no conjunto do sistema todo, é mais complexo. O segundo ponto é que vai requerer times maiores. Por que times maiores? Porque senão não vai fazer sentido, você não vai ter nenhum tipo de ganho em se aplicar microfrontends para um projetinho pequenininho, ele vai fazer sentido para um projeto maior, então, automaticamente, você também vai precisar de times maiores, senão, as vantagens que você teria acabam indo por água abaixo, né, você acaba não tendo nenhuma vantagem em aplicar microfront. O terceiro ponto negativo é que vai ser mais complexo fazer testes integrados, então, você saber exatamente a versão de cada pacotinho, talvez seja um desafio. Imagina que, no ambiente de dev, você tem 50 interfaces, 20 estão na versão 1, 20 na 2, e 10 ali estão na versão 4, por exemplo, já estão duas versões para frente. Você saber exatamente quais são as versões de cada interface para fazer um teste integrado, também acaba sendo um pouco complicado, requer governança. Então, esse é mais um dos pontos negativos. O próximo ponto negativo é que a gente tem um tempo maior para implementar o projeto como um todo. Lógico, eu não estou falando de cada interface, mas eu estou falando do sistema, entregar o sistema na sua totalidade, todas as telas. Você vai levar mais tempo do que se fosse uma única e grande interface. Exatamente por isso, porque você construiria tudo de uma vez só e publicaria tudo de uma vez só, seria uma infra só, menos pontos de falha, menos complexidade, automaticamente, menos tempo de construção. Mas, é aquilo que a gente falou, individualmente, você ganha no time to market. O próximo ponto é que ele também é mais complexo para troubleshootings. Então, em geral, desde montar o ambiente, imagina que você vai ter ali, como a gente falou, 50 interfaces, cada um em um container. Imagina para o desenvolvedor subir os 50 containers local ali na máquina dele. Fica complicado. Então, às vezes, é mais fácil você ter um ambiente de desenvolvimento compartilhado e você usa parte local e parte nesse ambiente compartilhado. De novo, um pouco mais de complexidade para o desenvolvedor, que talvez até requeira que ele trabalhe com feature toggle, por exemplo, para trabalhar com liga e desliga da funcionalidade que ele implementou. Às vezes, na máquina dele está ligado, em dev está desligado, enfim, são alguns subterfúgios que o desenvolvedor consegue colocar aí na implementação. Mas, é aquilo que a gente acabou de falar, aumenta a complexidade. Um próximo ponto é o tamanho do payload, que vai acabar ficando mais pesado. Imagina que cada telinha dessa daqui tenha, por exemplo, ali uma referência do Angular. Então, cada uma delas vai ter as URLs dela ali, talvez tenha CSS que até mudem de acordo com o contexto, se a gente for trabalhar com o contexto, como eu disse aqui, e você vai acabar tendo um payload maior, vai acabar tendo mais download de fontes a cada requisição, principalmente na primeira, quando você ainda não tem nada em cache. E como o último, mas não menos importante ponto, é importantíssimo que se tenha muitos logs. Você vai precisar de mais logs do que antes. Porque uma vez que você microcomponentizou o front, conhecer qual foi a trajetória do cliente, imagina ainda num cenário como esse aqui, que o cliente pode ter vindo de vários lugares, é fundamental para que você consiga fazer um troubleshooting depois em caso de problemas. E é aquela coisa, problemas vão acontecer. O ponto é simplesmente quando vão acontecer. E aí, se você não estiver preparado para eles, não tiver informações para tratá-los, você está literalmente ferrado. Vai ser muito complicado você conseguir acertar, achar, e aí vai precisar debulgar em produção. Vai ser um caos. Arque, agora chega a hora de a gente falar dos pontos positivos de se trabalhar com microfront. Então, da mesma forma que a gente falou que leva mais tempo para construir na totalidade um sistema como um todo, entregar um front-end inteiro desse daqui, vai levar mais tempo do que se fosse um sistema unitariamente ali de front-end monolítico, o que vai acabar acontecendo é que entregar uma interface dessa daqui vai ser mais rápido. E se você for colocar na ponta do lápis depois criar vários sistemas, vai acabar ficando mais rápido, porque você começa a reutilizar esses elementos aqui, por exemplo. Esse, esse, a tela principal, você começa a reutilizar no nível de interface. Isso acaba sendo muito legal, né? E mesmo que você não siga essa ideia aqui, o que você consegue ganhar depois é com o volume de pessoas trabalhando simultaneamente. Então, ok, vai custar mais caro porque você vai colocar mais pessoas, vai ter mais processos, mais ferramental, mais tudo, mas você consegue entregar mais rápido, ok? Uma vez que você consegue colocar times maiores. O próximo ponto positivo é que você vai ter aqui troubleshootings isolados. Você vai conseguir, se você fizer isso aqui direitinho, né? Conseguir fazer um troubleshooting só nessa tela, sem impactar nenhuma das outras telas, né? Principalmente se você tiver boas logs, você vai conseguir reproduzir exatamente o problema só nessa interface, sem precisar ficar baixando tudo, criando tudo, recriando tudo. Então, você vai conseguir trabalhar de forma unitária, com uma única interface. O próximo ponto positivo é que você vai ter apps totalmente isolados. Então, você vai conseguir evoluir eles de forma totalmente independentes, né? Cada um tem as suas funcionalidades, cada um, de repente, vai ter o seu time para trabalhar, para cuidar. Então, você consegue ter até um zelo mais apropriado com cada um deles, né? Aqui você vai ter uma equipe tratando, né? Aqui você vai ter outra equipe tratando do outro. Então, isso daí vai fazer com que você consiga ter literalmente um zelo maior e consiga envolver as pessoas corretas para mexer em cada interface, desde a área usuária até o pessoal de infraestrutura e tudo mais. Consegue organizar budget também, né? Uma vez que aqui você já consegue com a parte de microserviços, né? Que não está mais aqui no desenho. Mas você consegue na parte de microserviços, de banco de dados, né? De quem que é essa informação? De quem que é esse back-end? Agora você também consegue saber de quem é o front-end, quem que é responsável por manter e tudo mais. Não precisa mais ficar, não, pô. Aquela briga, né? De onde eu coloco uma interface nova? Eu coloco uma interface nova, se você estiver trabalhando assim, num esquema Lego aí de sistemas, você consegue criar uma interface nova e ela vai ser plugável depois em qualquer outro lugar. Mas você consegue dar um pai pra ela. O próximo ponto é que você vai ter fontes mais pequenos. E nesse contexto você vai conseguir, por exemplo, trabalhar com pull requests de maior qualidade, né? Uma vez que você não vai colocar ali um pull request gigante, envolvendo um monte de telas, né? Você vai colocar de tela por tela, então pull request também. E toda a gestão do fonte de forma individualizada fica melhor, fica mais organizado, fica mais fácil de você governar os seus fontes. E o último ponto é que você vai ter um CICD mais simples, mais enxuto, quando a gente fala de forma individualizada, né? Pra cada micro front-end vai ter ali o seu processo, a sua esteira de publicação. Então, de forma individualizada vai ser menor, né? Quando a gente olha pro sistema como um todo, fica mais complexo, lógico, mas olhando ali pra cada interface fica mais organizado, fica mais fácil de você, por exemplo, fazer um rollback, né? Trabalha nessa esteira, se der problema naquela interface, você faz um rollback naquela interface, não precisa fazer do sistema inteiro, não compromete o resto do sistema. E talvez a sua entrega tenha envolvido duas, três interfaces. Se der problema em uma, você consegue voltar só aquela interface e deixar as outras de pé, né? E pode ainda também trabalhar com Feater Tuggles, como a gente já falou. Se você não conhece Feater Tuggles, fica um convite também a gente ter um conteúdo aqui no canal falando sobre isso, vou deixar aqui no card. Mas é isso, você acaba tendo essa flexibilidade. Bacana? Aqui, agora chegou a hora de a gente dar uma olhadinha no meu computador e um diagrama que eu fiz aqui para ilustrar como esse padrão arquitetural funciona. Então, vamos lá. Legal, Arky, então aqui na anotação MDL eu fiz uma demonstração de como funciona o padrão de micro front-end, tá? O padrão arquitetural. Então, primeira coisa de tudo, a gente tem aqui o nosso usuário, né? Que acessa um proxy reverso. Esse proxy reverso, ele pode ser um Nginx, existem outras opções também, você não necessariamente precisa trabalhar com um proxy reverso. Você pode, por exemplo, numa cloud e trabalhar ali com buckets, por exemplo, trabalhar com conteúdo estático e usar os próprios recursos da cloud para fazer o roteamento ali para o seu conteúdo estático. Mas essa daqui foi uma das primeiras formas que eu vi esse padrão ser adotado e funciona muito bem, tá? Funciona muito bem mesmo. E aí vai funcionar para qualquer tipo de cloud, não importa, tá? Bom, então, daí o nosso proxy reverso, ele vai apontar para um front-end container. E esse front-end container, ele vai ter várias partes aqui. Então, essa parte 1 poderia ser um header, essa parte 2 poderia ser um menu lateral, por exemplo, ou então o conteúdo do container. E você poderia ter aqui também uma parte 3 que poderia ser o footer ou poderia ser, enfim, a parte de notificações, alguma outra coisa aqui desse container teu, tá? Poderia ter várias partes ou poderia não ter nenhuma parte, se é só o container, não importa, tá? O que importa aqui é que você vai ter um proxy reverso apontando para cada página, fazendo um roteamento para cada página de acordo com a URL. e aí talvez você pergunte, poxa, mas por que que eu preciso de um proxy reverso, né? Por que que tem que ter esse cara aqui? Porque se eu usasse, por exemplo, aquele conceito de colocar cada página em uma porta, eu não conseguiria trabalhar com HTTPS, por exemplo, que são portas arbitrárias, né? Então, você não vai conseguir trabalhar tudo na porta 80, por exemplo, ou trabalhar tudo com a porta 443. Então, é por isso que você precisa de um componente como esse, né? Ou de um balanceador aqui na frente. Você vai precisar de alguém que faça esse papel de direcionamento, né? Da URL que o usuário digitou aqui para a tua página. E aí, tipicamente, para todas as nossas partes aqui, a gente vai ter um CDN, né? Para ter ali conteúdos estáticos como CSS, JavaScript, né? E manifestos como o do PWA, por exemplo, né? E a gente também vai precisar ter aqui, fundamentalmente, back-ends para ele, que normalmente são aqui microservices, tá? Alguns microfrontientes, como a gente falou anteriormente, eles podem ter o back-end já aqui dentro, né? Ele pode ter ali um code behind e ser self-hosted ali, por exemplo, né? Um código mais simples que ele, por exemplo, acessa direto ali o banco de dados e tudo mais. É claro que a gente está falando de uma aplicação interna, né? Não é uma aplicação de alta criticidade que precise ter grandes recursos de segurança. É uma aplicação mais simples ou parte da aplicação mais simples, né? Você pode ter uma parte mais complicada que vai fazer autenticação, etc., usando esse desenho aqui, né? Com microservices aqui atrás e pode ter algumas partes ali que não tem quase complexidade que é self-hosted mesmo e faz tudo que precisa fazer ali dentro, né? Enfim, mas precisa-se tomar cuidados, né? Principalmente em relação a dados para não expor o teu banco de dados. Enfim, são preocupações que precisam ser levantadas. Em geral, esse aqui é o modelo mais aceito, mais utilizado, pelo menos que eu vejo no mercado. E aí, falando, por exemplo, de uma aplicação que use aquele conceito de reuso das interfaces, a gente trouxe aqui uma sugestão de um aplicativo de vendas, né? Esse aplicativo de vendas, ele tem um micro front-end menu, um micro front-end rodapé, um micro front-end login, um micro front-end troca de senha. Observe que esses aqui são verdes, né? Por quê? Porque eles vão ser reutilizados para outros apps. E aí, eu tenho um front-end aqui de cancelar pedido, de acompanhar pedido, de busca de produtos, da tela de boas-vindas, do carrinho e da vitrine que tem a borda aqui toda azul, traçadinha azul, né? Indicando que isso aqui são micro front-ends exclusivos aqui do meu app de vendas. E eu tenho aqui um checkout que também pode ser reutilizado em outras aplicações. Nesse contexto aqui, eu tenho um CDN de vendas, né? Então, eu tenho imagens específicas para esses front-ends aqui, né? Para esses azuis aqui. E eu tenho CSS também para esse contexto dos azuis. Pode ser utilizado para os verdinhos aqui também? Pode. Se eles trabalharem com aquela ideia de contexto que a gente falou, né? De variar a aparência de acordo com a aplicação. E aí, olha só que interessante. Eu trouxe um segundo app aqui para baixo que é a aplicação de seguros. Imagina que você fez a venda e o que você quer aqui, por exemplo, é ofertar um seguro contra roubo. E aí, observa, a gente teve um reuso aqui de tudo que era verdinho, né? rodapé, login, troca de senha e até o checkout porque você vai comprar o seguro. E tem alguns front-ends azuis aqui que são exclusivos do app de seguro, que é a telinha de boas-vindas, a telinha onde se pega dados do cliente, dados do produto e que se faz ali a cotação do seguro. Tá bom? De novo, aqui a gente tem CDN com imagens e CSS para o nosso app como um todo, em especial para essas telas aqui. E aqui, se você quiser alguns frameworks para começar a implementação de micro-front, esse aqui é uma das opções, talvez um dos mais famosos, o single SPA. Ele é um framework de micro-front, ele é usado por vários grandes, ZOOP, a Canonical, do Ubuntu, então tem várias empresas que utilizam. E ele é um framework de front-end bem interessante, ele te deixa trabalhar com várias tecnologias, aqui tem até um exemplo dele, e você consegue fazer, por exemplo, em várias tecnologias diferentes. Esse app aqui mesmo, ele tem uma versão, parte dele é em VOO, parte dele é em React, então você consegue trabalhar com múltiplas tecnologias e montar sua aplicação com micro-fronts, por exemplo, aqui, esse pedacinho de cima é um micro-front, esse menu é outro e a aplicação que está aqui dentro é outro, é outro micro-front. Então é um framework bem interessante, bem legal, mas ele acaba sendo não dos mais simples, tudo bem? Eu tenho outra aqui, uma outra sugestão que é um pouquinho mais simples, vamos para ela. A próxima ferramenta aqui é a Podium, tudo bem, esses dois frameworks são para Node em geral, são para aplicações Node, mas esse aqui em específico ele é bem mais simples, então requer ter uma curva de aprendizagem menor. O código dele basicamente é esse aqui, ele trabalha com express express por trás, esse carinha que ele faz ali o papel praticamente de um proxy reversa, ele vai possibilitar que de acordo com o pathname, o URL que você recebe, ele te enderece para o micro-front-end que você precisa, que você quer, instanciando um único express, você vai poder fazer os direcionamentos aqui de acordo com a URL. E nesse contexto, olha só que interessante, a gente tem aqui um micro-front apontando para essa porta, esse manifest.json tem as informações ali de quem é o CSS, de quem é o HTML que vai ser utilizado, e depois aqui, é um express normal, aqui ele dá um send montando ali o teu HTML, passando aqui o content. O content é a montagem aqui do podlet, então basicamente é isso, dá um ponto fetch aqui no podlet e ele monta o conteúdo aqui que vai ser disponibilizado através do send aqui do express, um express convencional, deu um get dele aqui. Então esse aqui é uma ferramenta extremamente simples, é bem fácil de se trabalhar com o micro-front com ela, eu particularmente já usei e gostei bastante, foi uma experiência bem tranquila, foi bem rápido de implementar com ele. E aí você pode sim trabalhar com o micro-front-end em qualquer tecnologia, é um padrão, ele não depende de Node.js, tudo bem, você pode usar em Python, em PHP, em .NET, em Java, não importa, você consegue fazer aplicações micro-front, eu já vi também aplicações micro-front em AspNet MVC, por exemplo, não tem problema, não vai te restringir, a questão do micro-front é o padrão arquitetural e você vai achar certamente aceleradores e frameworks para cada uma dessas tecnologias também. Aqui foi só um exemplo onde talvez seja mais popular, mais comum, você criar micro-fronts utilizando ou uma tecnologia mais simplista, mais pura, que aqui, por exemplo, como a gente falou, só tem HTML e CSS, ou então utilizando VOO, utilizando Angular, utilizando React e por aí vai. E aqui, como primeiros passos para você endereçar micro-front-end, então fica a nossa recomendação de você olhar para os seus requisitos de arquitetura, todos os seus requisitos de arquitetura, olhar para esses prós e contras que a gente colocou nesse conteúdo, quando vale a pena, quando não vale a pena, casar com os projetos que você vai definir a arquitetura, não adianta você olhar para isso no futuro, você até pode usar esse tipo de conhecimento para validação de arquitetura, para, por exemplo, gerar um laudo de que deveria se migrar para uma arquitetura micro-componentizada, com front-end, micro-fronts, por exemplo. Você pode usar esse conhecimento para isso em uma validação ou até para uma proposta de arquitetura, fazer uma proposta de arquitetura de migração para arquitetura micro-componentizada no front-end. Pode, mas tipicamente esse conteúdo é mais útil para definição, vai valer mais a pena no momento de definição, quando as pessoas estão ali naquele ponto de ou vamos jogar tudo fora e começar agora fazendo o certo, avaliar essas variáveis todas que a gente falou aqui e aí sim você aplicar esse padrão arquitetural. Beleza, Ark? Esse conteúdo fez sentido para você? Então não esquece de deixar um joinha para a gente porque isso ajuda a gente demais a entender que conteúdos completos como esse fazem sentido para você. Bacana? Então até a próxima!